Por volta das 2h45 da madrugada de hoje, cinco homens fortemente armados explodiram esta agência bancária aqui em Santa Lúcia. Munidos de arma como a de 9mm, calibre 12 e até mesmo fuzil, os criminosos atiraram contra a polícia. O posto de atendimento ligado ao banco da cidade de Américo-Brasiliense, que fica localizado na Rua dos Andradas, cruzamento com a Avenidermínio Pongelupi ficou totalmente destruído. O prédio ficou comprometido devido a grande explosão. A situação pode ser observada por causa das rachaduras encontradas no local. A quantia em dinheiro levada pelos criminosos ainda não foi calculada. R$ 1.600 foram encontrados espalhados pelo chão. A guarnição estava patrulhando as imediações aqui do local quando ela escutou uma forte explosão. Ela acabou se dirigindo para a frente da cidade, onde tem também um posto bancário, que já foi alvo de outras explosões no passado. Verificou lá que estava tudo em ordem e vindo já aqui para o Bradesco, onde logo ao virar a esquina aqui, a rua, eles avistaram uma pessoa de pé com uma arma longa e efetuando vários disparos na direção da viatura. A viatura deu marcha ré, os policiais ficaram em segurança no quarteirão atrás e ouviram outros disparos na direção deles ali. Pediram reforço, apoio policial. O apoio chegou, foi diligenciado, mas os indivíduos entraram num ronda civic preto e acabaram fugindo aqui da cidade. Dona Ondina, de 76 anos, moradora há mais de 40 anos na cidade, diz que nunca presenciou uma situação como esta. O susto, segundo ela, foi grande, além da preocupação de achar que os bandidos haviam matado seu cachorro, devido à quantidade de tiros, já que ela é vizinha e proprietária do prédio onde se estabelece o posto de atendimento do banco. O susto, segundo ela, foi grande, além da preocupação de achar que os bandidos haviam matado seu cachorro.